Seguramente, porque em particular a CNBB, apesar de ela ter esse caráter evidentemente confissional, ligado à estrutura da Igreja Católica, ela também é uma organização da sociedade, ela tem uma dimensão laica também. Historicamente, ela está inserida na rede de movimentos sociais. Então, na sua história, ela sempre fez essa passagem, de uma dimensão mais religiosa para uma dimensão de imersão nos problemas práticos da vida social. E teve uma importância, como você mesmo destacou na apresentação, fundamental no processo de democratização. E eu acho que nesse processo especificamente da campanha pelas mãos limpas, para usar inspiração italiana, colocou a sua capacidade de organização, a sua capilaridade, a sua capacidade de organização, de sua presença no território brasileiro, a serviço de uma causa que tem méritos intrínsecos muito fortes. E uma causa que foi, quer dizer, a causa, portanto, parte da seguinte questão, se o acesso a cargos públicos simples exige uma certa, digamos assim, uma certa vida para a Igreja minimamente aceitável, digamos assim, o mais importante desses cargos públicos, como pôs, inclusive, o ministro Carlos Aires Brito, voto vencido no Supremo quando essa matéria foi lá julgada, o mais importante dos cargos públicos, que é o cargo da representação popular, como é que ele pode ficar submetido a um controle mais liberal, menos rigoroso. Então, há um mérito intrínseco fundamental nessa medida, nessa iniciativa. E como bem pôs o professor Daniel, quer dizer, ao contrário da maneira tradicional de tratar a questão, que é através de atitudes antipolíticas, quer dizer, a política inteira absolutamente desqualificada, estamos fora da política, utilizou-se exemplarmente de um mecanismo político, de iniciativa popular que mobiliza o legislativo, portanto, não há iniciativa mais política do que essa, para exercer de uma maneira competente e eficaz a crítica da política. Então, eu acho que é uma associação feliz entre o mérito intrínseco da iniciativa e a percepção de que a crítica da política tem que ser feita através de mecanismos políticos, e não da negação abstrata, moralista. Aí é totalmente apolítico e, portanto, é desarmado para enfrentar questões políticas de fato. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa, que hoje discute o projeto de lei que pretende impedir que candidatos condenados pela Justiça possam concorrer a cargos eletivos. Deputado Zé Eduardo Cardoso, eu queria que o senhor contasse as suas dificuldades, quer dizer, como é que foi o ambiente na Câmara diante de um projeto que é constrangedor, considerando o panorama hoje do legislativo, sobretudo do legislativo federal. Conte as suas dificuldades, porque a cidadania brasileira, a sociedade brasileira, precisa conhecer realmente como foi essa façanha para chegarmos a esse ponto admirável. Olha, se eu dissesse que foi uma coisa tranquila, eu estaria mentindo, muito francamente. Não foi simples, porque você tinha muitas opiniões, algumas delas muito radicalizadas, e nós precisávamos tentar encontrar um denominador comum que não desfigurasse a essência do projeto e o aperfeiçoasse. Então, isso não foi simples. Em primeiro lugar, porque as posições radicalizadas, muitas vezes, fazem com que você tenha dificuldade em ser ouvido. Então, o primeiro passo era criar uma ambiência de diálogo fraterno, franco, com todos os segmentos, sejam aqueles que eram contrários ao projeto, sejam aqueles que eram favoráveis ao projeto, e sejam aqueles que, embora sendo favoráveis ao projeto, pretendiam que alguma coisa fosse alterada, que alguma coisa fosse aperfeiçoada. E, nesse ponto, eu tenho que dizer o apoio que os movimentos que organizaram esse projeto nos deram, nos ouvindo, debatendo, aprofundando, pensando alternativas, foi de vital importância. Houve muita abertura para se construir essa pactuação. Agora, nós tínhamos clareza, era uma pactuação que tinha limites, uma pactuação que podia ser feita, mas nunca sem quebrar a espinha dorsal do projeto. E o resultado foi muito positivo, Diniz, porque o resultado, eu acho, que realmente expressou a vontade original da sociedade, deu um aperfeiçoamento técnico, porque não é simples você encontrar um equilíbrio entre dois valores importantes nesse caso. De um lado, o desejo da sociedade em que pessoas que não têm um currículo, que as coloque à altura de exercer um mandato, de exercer uma função pública importante, que efetivamente sejam afastados da política, que sejam afastados dessas disputas eleitorais. E, de outro lado, o Estado de Direito, a possibilidade de que as pessoas têm de se defender, a possibilidade de não serem acusadas injustamente, a caracterização de que o poder judiciário também não é construído por pessoas que são deuses, o judiciário também é construído por juízes e juízas, que são homens e mulheres que erram, que estão submetidos a pressões, que estão submetidas a influências das mais diversas. Então, portanto, esse equilíbrio é que era necessário chegar, nem tanto de um lado, nem tanto de outro, mas com a essência fundamental de ser um projeto que transformava a política brasileira e que era uma referência, inclusive, para a futura composição do parlamento ou as disputas no poder executivo. Eu acho que nós conseguimos isso. Foi um esforço coletivo. Houve momentos em que eu temi, a gente quer dizer com toda clareza, que se pudesse tentar, nesse clima eleitoral, se transformar esse projeto num palanque de disputa, de um lado os oposicionistas, de outro lado os governistas. Nós conseguimos isso com a ação dos movimentos, superar, colocar isso acima da disputa eleitoral, colocar acima de disputas ideológicas e, portanto, o resultado foi extremamente positivo. E eu me senti muito orgulhoso de ser uma peça nessa engrenagem que levou a esse resultado tão fantástico que acho que será a aprovação desse projeto. Professor Daniel Saida, o deputado José Eduardo Cardoso mencionou que o projeto transcendeu as fronteiras das partidárias. Como é que a CNBB soube também operar com essa visão, vamos dizer, pós-ideológica ou pós-partidária ou à partidária? Como é que foi esse trabalho? Porque foi essencial. A partir do momento em que se tirou da discussão o confronto-governo-oposição, eu tenho a impressão de que se garantiu a sua tramitação e a sua aprovação. Como é que o senhor vê isso? Na verdade, nós, enquanto CNBB, mantemos espaços permanentes, temos encontros mensais, temos um acompanhamento político na Câmara dos Deputados que realmente é suprapartidário. E quando da apresentação do projeto, porque eu acho que, não sei se todos os ouvintes da cidadania brasileira sabem que a Câmara ainda não tem uma regulamentação para o acolhimento de iniciativas populares. Então, a iniciativa popular de lei, para tramitar, ela precisou ser acolhida por um grupo de deputados. E, ao todo, inicialmente foram 31 deputados que assinaram o projeto como autores do projeto, justamente para possibilitar essa tramitação. É claro que uma coisa que deve ser ressaltada, o presidente da Câmara, Michel Temer, quando fez a instalação do grupo de trabalho para tentar justamente ver quais eram as proposições que poderiam ser convergentes com o projeto, ele possibilitou que o grupo de trabalho tivesse uma autonomia. E a primeira atitude que o grupo de trabalho teve foi justamente nos chamar como autores, enquanto sociedade civil, do projeto, para que nós pudéssemos apresentar a proposta e ter um diálogo franco, aberto. E, nesse primeiro momento, então, nós tivemos já um aprimoramento importante, fruto desse diálogo construtivo que o deputado José Eduardo mencionava. Naquele momento foi o deputado Índio da Costa o relator, justamente do DEM, da oposição, e depois, na CCJ, o deputado José Eduardo Cardoso, que é do PT, da base de sustentação do governo. Então, essa medida que foi tomada, em momentos decisivos, nós sempre que tínhamos um movimento como esse, ou que a oposição tentava capitanear, ou que o governo tentava, de alguma forma, se colocar, nós tentávamos sempre fazer o possível para que nós tivéssemos um diálogo, para que não pudesse parecer que fosse algo ou da oposição ou do governo, mas que fosse algo, como realmente aconteceu, que fosse da sociedade brasileira. Então, isso exigiu da nossa parte bastante cuidado, critério, leitura, e o que mais tornou relevante nessa relação com a Câmara, de fato, tanto no Grupo de Trabalho quanto na CCJ, foi o diálogo que o Parlamento teve com os movimentos da sociedade civil brasileira. Eu acho que isso, eu queria ressaltar, quando, no dia 7 de abril, o presidente Michel Temer pôs votação e voltou para a CCJ, nós cobramos enquanto sociedade civil.